Eu gerenciava o teu corpo e você gerenciava a mucosa Cuidado dos nossos segredos, nosso laveira, assunto concreto Você diz paixão, nosso lave em tuas amigas, amores Até me dado vários nomes Eu era teu amigo, teu marido, dava tudo quando tu precisou Hoje me chamas de nomes, nomes Eu era teu amigo, teu marido, dava tudo quando tu precisou A gente diz que eu sou O teu demônio, o teu demônio Demônio que te ama dia e noite Sou teu demônio, o teu demônio Demônio que te cuida todos os dias Só conheço porque arrumo sua roupa Eu te amo e você não me poupas Com tuas amigas, nas suas conversas Já esqueces que não tinhas amizade Calas, tentei não humilharte E hoje tu virás por mim Me dava vários nomes Eu era teu amigo, teu marido, dava tudo quando tu precisou Hoje me chamas de nomes, nomes Eu era teu amigo, teu marido, dava tudo quando tu precisou A gente diz que eu sou O teu demônio, o teu demônio Demônio que te ama dia e noite Sou teu demônio, o teu demônio Demônio que te cuida todos os dias Sou teu demônio, o teu demônio Demônio que te ama dia e noite Sou teu demônio, o teu demônio Demônio que te cuida todos os dias Sou teu demônio Sou teu demônio, o teu demônio Obrigado.